O ano de 2022 ficou no passado e agora a intenção das equipes brasileiras é caprichar na pré-temporada, justamente para chegar nas competições com tudo e surpreender, até porque desde o estadual que a comissão técnica deve realizar testes. Vale lembrar que o mercado da bola também segue quente, com todos da série ao menos de olho em possibilidades para agregar qualidade. No caso do Palmeiras, reforços não devem chegar, mas da mesma forma que Gustavo Scarpa, alguns são desejados por europeus e podem pegar um avião e sair do Brasil. Neste momento, uma negociação que foi feita anos atrás pode servir de exemplo para que uma das principais peças de Abel Ferreira esteja com dias contados. Em 2019, Barcelona e Betis, da Espanha, chegaram a um acordo com o Atlético Mineiro para a contratação casada de Emerson Royal, que atualmente está com apenas 23 anos. O lateral iniciou sua passagem pela Europa pelo Betis, sendo que posteriormente assinou um contrato definitivo com o Barcelona, antes de ser vendido ao Tottenham. Mesmo que tenha feito só três jogos pelo gigante espanhol, esse tipo de negociação foi aprovada pela equipe comandada por Xavi, ou seja, desejam repetir a dose. De acordo com o estádio desportivo, ambos os espanhóis estariam desejando a contratação de Danilo, do Verdão, que vem brilhando dentro de campo mesmo com só 21 anos. Segundo o portal Fichages, em Heliópolis, há muito procuram meio campista marcador para cobrir as costas caso não consigam manter Guido Rodrigues. Já no Camp Nou, existe uma grande necessidade de encontrar o substituto que consiga ser o sucessor de Sérgio Busques, algo que vem ficando cada dia mais urgente. Transcrição e Legendas por Quintal Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto